Olá, pessoal, tudo bem? Nona aula do curso. Quem vem acompanhando desde a primeira aula, contando os números, já deve saber mais de 50 caracteres. Parabéns! No contexto de hoje, temos uma pessoa conversando com a Siri, aquela inteligência artificial do iPhone. Além do vocabulário, esse diálogo vai ilustrar um aspecto importante do verbo ser do chinês, o xì. Bom, o que a pessoa está perguntando para a Siri? A primeira palavra nova é 人, que significa pessoa. Leiam comigo, é só dar uma enroladinha na língua para trás, como o R do inglês, ou o R mudo do pessoal do interior de São Paulo, que fala porta. Vamos lá! 人 人 Outro detalhe é que não pode mexer o lábio. Se eu mexer, vai ficar assim. 人 人 Parece que eu estou falando o verbo correr em inglês. Então, dá um leve sorrisinho para travar o lábio e vamos de novo. É só a língua. 人 人 Em seguida, 人 Significa ou. Comigo. 人 人 人 人 E 人 人 人 Significa coisa. Vamos ler, lembrando que o D de dado tem som de T de tatu, sem aspirar. 人 人 人 人 人 人 人 A frase ficou. Você é pessoa ou coisa? Talvez tenha alguém se perguntando aonde está o má da partícula interrogativa. Só que aqui, como já tem o rai shi de ou, a sentença já está definida como interrogativa. Não pode colocar o má. Beleza? Vamos aos caracteres. O carácter de pessoa, ren, já tinha aparecido lá no vídeo de introdução. Parece uma pessoa sem os braços. Depois, o rai da palavra rai shi tem um componente de significado de movimento. Dá para imaginar que é uma pessoa se movendo da direita para a esquerda e deixando um rastro. Na minha cabeça, eu chamo esse componente de cobrinha, pois foi o nome que eu dei para ele quando eu comecei a estudar chinês. A parte fonética do rai, a gente já conhece, é o pu de não. Infelizmente, o som dos dois caracteres não tem relação. Mas é interessante que o pu aparece como componente fonético de uma série de outros caracteres. Mas, ao invés dele emprestar o som dele mesmo, o pu, ele empresta o som rai ou algo parecido com isso. É uma excentricidade dele. Com o tempo, a gente vai ver outros exemplos. Depois, tem o tom. Tom significa leste e é uma abreviação da versão antiga do carácter. Ele é um carácter inteiro e parece outro carácter que já vimos. O carro, chê, comparem. Por último, tem o si, que representava um ninho de pássaro, mas agora tem outro sentido, oeste. O carácter parece com o do número 4. Vejam só. Bom, tom significa leste e si significa oeste. E, juntos, eles formam a palavra coisa. Tem várias explicações do porquê disso. Uma delas seria referente a rotas de comércio entre o leste e o oeste. Enfim, tem um detalhe de pronúncia. O tom original do oeste, si, é primeiro tom. Aí, na palavra coisa, ele ficou em tom neutro, né? Por quê? Para diferenciar do sentido leste e oeste. Vamos pronunciar dos dois jeitos para sentir a diferença. Primeiro, coisa, com o si em tom neutro. Tom, si. Tom, si. Agora, leste e oeste. Tom, si. Tom, si. Beleza? Mesmo que a gente troque um pelo outro, se estiver dentro de um contexto, os chineses vão entender. Mas é legal falar certinho. Vamos ler tudo. Ni shi ren Hai shi tong si Ni shi ren Hai shi tong si Em seguida, a Siri do celular responde. Sem novidades. Então, é caractere logo de cara. O que ela está dizendo? Eu não sou pessoa. Eu não sou pessoa. Eu sou coisa. Você é pessoa? Vamos ler. Por último, a pessoa vai dizer duas frases. A primeira é... Eu sou pessoa. Leiam comigo. Wǒ shi ren Wǒ shi ren Vamos ver agora uma característica importante do verbo ser do chinês, o shi, que o diferencia do verbo ser do português. Anotem aí. Sentenças com o shi são como uma equação matemática. O shi funciona como um sinal de igual, expressando equivalência entre substantivos e ou pronomes. Apenas, só, exclusivamente, substantivos e ou pronomes. Na oração Wǒ shi ren Eu sou pessoa, o shi está expressando a equivalência entre o pronome eu e o substantivo pessoa. Ao invés de Wǒ do lado esquerdo do shi e de ren do direito, poderia ter outro pronome você, ele, ela. Poderia ter o nome de alguém ou outro substantivo como uma profissão, professor, médico, enfim. Sendo pronome ou substantivo, vale tudo. E agora, se eu quisesse usar um adjetivo para falar, por exemplo, que eu sou alto, baixo, gordo, magro... Não pode usar shi para ligar adjetivo. Adjetivos vão entrar em frases que expressam opinião ou categorização. E isso vai ficar para outra aula, porque são outros 500. Por enquanto, o shi é como um sinal de igual e tem que ter um substantivo ou pronome de cada lado, de acordo com essa primeira frase aí. Eu ser pessoa. Wǒ shi ren Muito bem. Tendo esse esqueleto básico da frase com shi, a gente pode dar uma incrementada. O que a gente vai fazer? Leiam comigo a palavra Brasil, essa aqui. Lembrando que o B de bola tem som de P de pato. Então, Pá-si 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 de Brasil é um substantivo. Agora, a gente pega esse Pá-si e coloca antes do substantivo ren O que aconteceu? Sem mexer no esqueleto da frase, o Pá-si está atuando como o atributo do substantivo ren, pessoa do Brasil. Essa ordem de atributo mais substantivo é igual no inglês, que seria Brazilian person. Lendo as duas frases, seria eu sou pessoa. Eu sou pessoa do Brasil. Por isso, eu não traduzi Pá-si Ren como brasileiro. A palavra brasileiro pode ser tanto substantivo como adjetivo. Não bate com a composição do Pá-si Ren, que é atributo mais substantivo. Beleza? Vamos ler as duas frases. Deixa eu falar um pouco mais do Pá-si. Esse é o nosso primeiro exemplo de transcrição fonética na língua chinesa. Assim como a gente usa o nosso alfabeto para escrever palavras estrangeiras e ler do nosso jeito abrasileirado, os chineses fazem a mesma coisa. Tem a sílaba Brá no mandarim? Não. Tem Ziu? Também não. Então, o chinês ouviu Brasil e falou Ah, eu vou pegar dois caracteres aqui cujos sons são mais ou menos parecidos com as sílabas Brá e Ziu e está beleza. Pronto. Ficou Pá-si. Vamos aos caracteres. O único carácter que seria novo, o Pá do Pá-si, já tinha aparecido na aula passada como componente fonético do carácter de Pá e Pá e da partícula de suposição e sugestão Pá. Lembram deles? E o Si de oeste na palavra Pá-si é lido em primeiro tom mesmo, diferente do Tông-si, de coisa, onde ele fica neutro. Comparem lá. Maravilha! Vamos ler tudo. Então, o Pá-si é lido em primeiro tom, o Pá-si é lido em primeiro tom, o Pá-si é lido em primeiro tom, Muita coisa na aula de hoje, hein? Ouçam e leiam bastante para assimilar tudo. E a lição de casa também ajuda. Então, aí está. Uma dica. Na medida do possível, eu escrevo as frases da lição de casa em português já na ordem do mandarim. Então, é só traduzir palavra por palavra que, via de regra, vai bater. Um abraço e até a próxima!